E em Presidente Prudente, a preparação dos policiais militares que integrarão o BAEP tem sido bem tensa. Os treinamentos vão desde prova de tiros a negociações com reféns. Segundo a Polícia Militar, a expectativa é que o novo batalhão comece a operar já na próxima semana. Ao contrário do que se possa pensar, ninguém aqui é novato. São policiais experientes que se candidataram a um novo desafio. As aulas fazem parte de um treinamento importante que os levarão à elite. A rotina, dividida entre a sala de aula e o treinamento em campo, vai servir para formar o BAEP, Batalhão de Ações Especiais da Polícia. O BAEP vai atuar em ações de maior complexidade, de maior risco e de forma suplementar ao policiamento que já existe. Aos demais programas, seja a Força Tática, Rádio Patrulhamento, Ronda Escolar. Então o BAEP, tudo que surgir de demanda, que extrapola a capacidade técnica e logística do policiamento territorial, o BAEP entra em ação. Os treinamentos diários são comandados por grupos especiais da corporação, como o GAT e o Choque. Nessa parte, os policiais recebem orientações técnicas para agir em conflitos com multidões. Quanto mais os movimentos forem repetidos, melhor. São ações de choque, ações, formações de choque que servem para controlar uma massa, para dispersar. Ao contrário do que se possa pensar, ninguém aqui é novato. São policiais experientes que se candidataram a um novo desafio. As aulas fazem parte de um treinamento importante que os levarão à elite. A rotina, dividida entre a sala de aula e o treinamento em campo, vai servir para formar o BAEP, Batalhão de Ações Especiais da Polícia. O BAEP vai atuar em ações de maior complexidade, de maior risco e de forma suplementar ao policiamento que já existe. Aos demais programas, seja a Força Tática, Rádio Patrulhamento, Ronda Escolar. Então, o BAEP, tudo que surgir de demanda, que extrapola a capacidade técnica e logística do policiamento territorial, o BAEP entra em ação. Os treinamentos diários são comandados por grupos especiais da corporação, como o GAT e o Choque. Nessa parte, os policiais recebem orientações técnicas para agir em conflitos com multidões. Quanto mais os movimentos forem repetidos, melhor. São ações de choque, ações, formações de choque que servem para controlar uma massa, para dispersar uma massa. Por exemplo, numa situação de manifestação, seja em local aberto, seja, por exemplo, em estabelecimento prisional. Para agir em situações reais de emergência, cada detalhe da preparação é importante, como checar as armas e ter decorada a formação da equipe. Já aqui, é feita uma simulação de abordagem bem mais rotineira para os policiais. Mas a todo momento, eles estão sendo avaliados. Isso é importante para aferir o nível de conhecimento adquirido por todos que estão participando do treinamento. De capitães até soldados, todos participam do treinamento e são submetidos a esse tipo de avaliação ao final de cada semana. No treinamento com as viaturas, a atenção e a agilidade fazem a diferença. As equipes recebem orientações da rota. O BAEP foi criado com o objetivo de combater o crime de forma mais ostensiva, nos padrões semelhantes ao policiamento de choque e da rota. Por exemplo, ainda assim, esses policiais ajudarão no dia a dia para reforçar a segurança nas ruas. No estado, serão nove batalhões, dois aqui na região. Um deles em São José do Rio Preto. Já no de Presidente Prudente, mais de 200 policiais estão matriculados na capacitação e em breve estarão nas ruas.